Domingão aí, 7h15 da manhã, hoje tem Smart Trilha com a galera da Smart Fit Tô indo aqui encontrar o Claudinho Personal e toda a galera da Smart Hoje a gente vai fazer a trilha lá no Morro da Rua Então vamos nessa galera O dia promete, solzão na cidade maravilhosa aí Quem vê, vê, quem não vê vai só ficar vendo as filmagens A temperatura tá gostosa e deve fazer uns 30 graus hoje Aproveitar aqui e mandar um abraço logo no início do vídeo para os meus parceiros Djalma Engenheiro, Jorginho e Bruno Engenheiro Mandar um abraço para a galera da recepção da Smart Fit aqui Da Dom Helder, Marília, Fernanda Domingão Engenheiro, Jorginho e Bruno Engenheiro Pô, esse que faltou da outra vez que a gente foi pro... Tá piscando e tá acabando, é que tá, beleza? Tá, beleza? Aí pessoal, 7h da manhã, tamo aqui na Smart Fit Unidade Dom Helder, ó Hoje vai ter a Trilha Smart lá no Morro da Urca Tô aqui com o pessoal de frente, ó Marcio Salvador, gerente da unidade, Claudinho, Luciano em recepção Quer dar uma fala aí pessoal? Pô, só agradecer a galera que veio Vamos estar fazendo sempre esses eventos aqui na Smart Fit Eventos internos, eventos externos Então hoje eu espero todos vocês aqui, valeu galera? Fica de olho na recepção, a gente vai ter sempre um evento aí Vem com a gente, vem com a gente que você vai ficar bem Fala com o Luciano, né? Ficando aqui é só me procurar que eu passo todas as informações Então falou parceiro Trilha Smart hoje, hein? Morro da Urca Vamos nessa Bora Smart Trilha no Morro da Urca Claudinho, personal Claudinho, personal E toda a galera da Emark 20 Se liga aí, ó Olha o pessoal aí Um a um aparecendo Olha ele aí, olha aí, ó Valeu pessoal, então vamos para subir aí Vamos Claudinho Bora, galera Bora, Mônica Caralho Bora, Mônica Vamos Âng O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?